Brau rapaziada, começando mais um podcast aí hoje, o Memafita, hoje é o brabo mano, hoje é o puro, hoje tamo aqui com um cara que ele mano, ele não é relíquia do funk, ele é tipo assim, dinossauro cheio de diamante, ele é um dinossauro endiamantado, o cara é um fenômeno, sou fã demais, tamo com o Iata do Metrala dos Baile, e aí meu parceiro, você tá bem Fifiu, olha o Gui, satisfa mano, você tá bem Fifiu? Tô bem graças a Deus rapaziada, e vocês como é que vocês estão? Melhor agora Fifiu, melhor agora na sua presença, você é um cara iluminado, você é um cara que é onde, você é o tipo Midas, aonde você toca vira ouro, tem vários MC lá que eu vou vendo, você ó, amei mano, só milhões hein Fifiu, é bom que tem gente que reconhece né mano, você é muito bom, você é louco, quantos milhão lá no Metralha, pra quem conhece mais o Metralha? No Metralha, ele de escrito, a gente vai bater agora 4 milhões e visualização tem 1 bilhão e 700 mil. Tá, bilhão, é papo de B né, nem B mais, é B tá? Rapaziada, só pra vocês entenderem, no Brasil tem 200 milhões de habitantes, o bagulho tem 1 bilhão, 1 bilhão é o que, 1.000 milhões? É, eu acho que é, não sei não, você não sabe, não sei não, mano, é então, mano, é muito milhão né, 1 bilhão, é quase, é quase uma, é uma parte do mundo né, eu não sei, eu sei que é tanto zero que eu até perdo as contas, tá pensou que você tem 1 bilhão na conta? Você tem 1 bilhão na conta, viu Fifiu? Não, ainda não, ainda não, quem dera né? Ainda não, quem dera. Então se cada visualização valesse 1 dólar? Nossa senhora, já era, esquece que... Tem gente que acha que é assim né? Tem gente que acha que é assim. O cara fala, não, o cara ganhou 1 dólar por visualização, quem dera. E quem sabe um dia né? Ah, é muito dia. Quando a gente criar a nossa plataforma, que eu acho que o YouTube não vai deixar não, mano. É, o YouTube não vai dar 1 dólar por visualização, não vai. O YouTube é... Se pá, deve ser isso, mas tipo assim, eles repassam bem menos né? É, bem menos. Se pá o YouTube... É porque tipo, tem uma, é meio esquisita a contagem né, do YouTube. É, isso mesmo. Você pega dois vídeos com a mesma visualização, é... É diferente. É diferente a receita. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes... CPM, muita parada né, mano. É, é, às vezes é uma... Não sei mano, o YouTube é um algoritmo maluco, rapaziada. Isso aí que ele falou é verdade, às vezes você tem o mesmo vídeo, os dois monetizou é igual. A mesma visualização, um vídeo às vezes vai dar 100 dólares, o outro vídeo vai dar 30 dólares. É. Tá ligado? No papo. Ô Fifi, agora vamos lá mano. Eu queria lá do começo, porque o pessoal que não te conhece... Quem que é o Iata, pessoal? Você não tinha cara até uns dias atrás né? Não, eu acho que é nem até hoje não mano. Tipo assim, é porque na circunstância da parada você começa a aparecer mais, mas nunca foi a minha intenção. Eu tentei aparecer por muito tempo quando eu cantava, eu era MC, então eu comecei a cantar lá em 2009. O Bill que tá aí com nós aí começou comigo, hoje trampa com nós é a maior honra. Começou com nós lá em 2009, 2010 na escola, na época da escola. Começamos a cantar naquela época do Funk Apologia, tinha vários caras que eram inspiração nossa, Zói de Gato, Rodolfinho, vários mano que eram inspiração nossa e aí começamos a cantar né mano, então tipo assim, eu fui um mano que nunca aceitei o meu padrão de vida, tá ligado? Sim. Via meu pai e minha mãe tipo assim, naquela vida humilde, na necessidade, sempre quis melhorar a parada e aí eu via rapaziada do Funk conseguindo se erguer com o Funk, conseguindo até tipo assim, naquela época não dava pra você mudar a sua vida igual hoje o Funk proporciona né mano? É, hoje muda muito mano. Aquela época quem tinha o conhecimento não passava pros outros, então tipo, você perdia muita grana mano. É né Fifi? É, quem tinha o conhecimento não passava, hoje não, hoje o Funk tá bem mais, você consegue, a internet tá aí pra você conseguir saber qual que é seus direitos, então, mas você já via que o moleque conseguia viver bem melhor que você. Conseguia comprar um lanche que você já não comprava, porque a ambição não era isso, não era ter uma casa, uma casa tão pica, um carro tão pica, era conseguir viver dignamente como qualquer pessoa. Então já conseguia ver esse potencial nos outros manos, no Boy do Charme, no Boy do Catarini, vários caras que começaram nas antigas e a gente queria explorar essa vida mano, então começamos a fazer funk, e aí comecei a fazer funk, meus amigos sempre me apoiam, mas começamos a fazer funk de forma independente. Cheguei na minha mãe, comecei a bagunçar a cabeça dela pra ela me dar um notebook, e aí tinha um mano... Quantos anos isso você tinha? Ah, isso aí eu tinha uns 11 anos. Nossa, novinho. Novinho. E aí, tipo assim, tinha um mano, onde eu morava lá em Calcaia, eu morava em Calcaia, tinha uma linha do trem, atravessava a linha do trem lá na quebrada do Bil lá, tinha um mano que vendia as paradinhas, alguém vendia pra ele quebrado, ele arrumava e vendia o bagulho baratinho. Então ela comprou o notebook dele lá, acho que foi 170 reais na época, tá o tec branco, comecei ali a despertar mais a curiosidade por música, pegava, gravava a música por ali pelo notebook mesmo, fazia uma montagem de vídeo ali no Movie Maker. Nossa, raiz. É, de fotinha e pá, e pegava também, baixava uns tasers de uns clipezinhos da Aneste que emendava junto e comecei a lançar no meu canal. Mas aí, eram as suas músicas? Isso, as minhas músicas. Com clipe, tipo montagem. É, só montagem, passava a minha foto, a dos meus amigos também, tipo... Aham, isso aí era bem raiz mesmo. É, bem raiz, mano. Do pânico na rede de TV na época. Então, tipo, aí nós começamos a fazer isso que me despertou a curiosidade. E essa parada foi muito boa pra mim, por quê? Porque desde o começo da minha carreira eu fui sempre um cara muito independente, então eu sempre comecei a fazer as paradas. Ah, é. Então, tipo, quando o fã começou a andar na minha vida, eu já sabia quase tudo. Então, tipo assim, eu já... Ninguém me passava pra trás, porque eu já tava muito na internet, fazia muita parada, então eu sabia o valor de cada parada. Então... E antigamente os caras, tipo assim, metiam muito louco, né, Fifi, nos MC, né? Ah, é. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? É, porque antigamente era, tipo, era muito bolinho. Hoje, o funk, tipo assim, pra um moleque que tá na favela mesmo, que quer gravar com uma produtora mais par, é difícil. Porque hoje os valores estão muito, muito altos, tá ligado? Uhum. Mas, tipo assim, pra fazer funk hoje tá mais fácil que você pega um notebook, um bagulhozinho, vai num canal do YouTube e solta a sua música. Aham. Antigamente não, quem tinha informação não passava. E pra você chegar até os caras era muito caro, a realidade era outra. Sim, mano.